Quando eu te conheci Fiquei louco por ti, Holanda Não pude resistir Tentei-te seduzir Holanda Juntar o teu corpo no meu Amar-te tanto e ser teu E ficar louco de paixão Voar bem alto até o céu Dizer ao mundo que sou teu Sonhar contigo com emoção Yolanda 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 És tudo o que sanghei Yolanda 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 Senti no teu olhar A mágoa que ficou Yolanda 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 Não te quis magoar Yolanda 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 E tudo o que eu sou eu E tudo o que eu sou eu